eu não vou conseguir que é esse jogo é chamado stickman hook eu odeio isso daqui eba começando a aprender eita e você deve estar me perguntando onde está os memes que eu que eu pego de vídeo de pessoas que usaram memes gente eu sou meio que spider-man aqui meu personagem é um dragãozinho eu assisti um vídeo para ganhar eu assisto vídeo para tudo gente se for assistir mil vídeos para ganhar mil robux aí que assista o vídeo boa gente esses níveis que eu tô tão muito difícil mas pelo visto não estão mais porque aqui é um mitossauro o sauro de dinossauro que eu sou forte mas eu tenho medo de um de alguns insetos para falar a verdade verdade verdadeira aqui é pai eu tô no nível 45 de 50 eu tô no 1 1 2 3 4 4 5 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 6 5 5 6 5 6 6 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 15 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 Peppa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, mas a montanha chegou em 55 Estou... Vai... Vai, espaderman! Tem, tem dancinha... Taff, 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 taff Deixa eu ver essa daqui de challenge Challenge 1 Challenge 3 Esse foi o vídeo O vídeo mais cocô